Eu vou meter uma granada lá, porque, enfim, eu não tô afim de matar mais 10. Salve, salve, meus queridos. Eu sou o William Ruff. Hoje é dia de jogar Uncharted 4. Bora ver? Vamos lá. Então, eu continuo aqui na área do capítulo 10. Tô finalizando essa área. Na verdade, eu já finalizei todas as áreas. Já acho que postei todas as áreas aqui no canal já. É só você dar uma olhada aqui na playlist do Uncharted. E ficaram faltando agora, chegando às últimas três áreas. Ficaram faltando outras, mas eu já postei. E agora, chegando às três ou quatro últimas, eu não sei. Eu vou fazer um compilado nesse vídeo. E vai ser um vídeo de abates furtivos, daquele que eu faço as partes das invasões em stealth. E aí faço um corte e passo para a próxima. Vamos dar uma olhada. Já tô na primeira parte aqui, que é... As ruínas do vulcão. Tem um soldado vindo aqui. Só que... Ali na frente tem outros dois, né? Olha lá. Aí, lógico, né? Que se eu for pegar, vai dar merda. Melhor eu pegar aqui pela janela mesmo. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na parte de cima. Isso é. Ok. Fácil. Esse aqui tava dando uma olhada na vida dos outros ali. Essa parte aqui é meio complicada, porque... Se eu pegar esse de branco, o outro vai ver. Né? Então eu preciso de um momento em que o outro vire as costas pra poder eu pegar numa... Numa fração de segundo, eu vou ter que agir pra poder pegar os dois. Aí eu vou pegar um. Enquanto o outro tiver de costas, eu posso correr pra poder atingir o outro também. De repente, posso tentar dar dois pulos, dois takedown. Mas... É... Enfim, né? Bora ver. Bora ver se rola aqui. Opa, um. Bora, bora. Bora, bora, bora. Ah, moleque. Deu certo, hein? Brother, na boa. Essa área... Caralho, essa área não é coisa de Deus, não. Deve ter uns 20 inimigos nessa área aqui. Porra, ainda deu tempo de chegar. Ainda bem, né? Vem, moleque. Vem, 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 vem. Opa. Tudo limpo. Vamos prosseguir aqui. Eu preciso de um momento de distração daquele sentinela lá em cima. Agora vai. Show. Vem, vagabundo. Beleza, eu vou descer aqui e vou pegar um outro guarda que fica vigiando aqueles dois ali em cima. Se eu não pegar aquele guarda ali, certeza que ele me detecta. Se eu tentar pegar os outros dois, claro, né? Ok. Beleza. Vamos lá pegar os outros dois. Tem um atirador aqui em cima. Vem, 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 vem. Orra. Pronto. Tem um outro soldado aqui embaixo. Ótimo. Eu vou voltar pra outra área agora, porque eu preciso tomar a área do início. Olha, tem um outro ali que eu nem tinha visto. Eu preciso tomar a área do início. De lá de... De onde eu vim. Vem, moleque. Eu preciso voltar a área oposta à área do início lá, porque... Eu tenho que aguardar os reforços chegarem. É, por incrível que pareça, quando a gente tá acabando com os primeiros inimigos, mais ou menos uns 10 inimigos aqui, que eu tô abatendo sequencialmente. Aparecem reforços, ó lá. Acabou de chegar. E eu vou fazer o quê? Eu vou meter uma granada lá, porque... Enfim, eu não tô afim de matar mais 10. Essa é uma das áreas mais estressantes, cara. Nessa dificuldade, então, fica muito roubado. Muito roubado. Mas, antes que alguém comente aí embaixo... Ah, né? Stealth! Cadê o Stealth? Olha aí, não foi detectado. Explodi a porra lá, mas eu não fui detectado não, mano. A galera nem sabe de onde veio a granada. Beleza, sobraram alguns ainda. Na verdade, acho que eu só consegui matar uns 3 com aquela granada ali. Nem prestei atenção, mas... Não deve ter sido mais que isso, não. Vou atrás do restante agora, né? Lógico. Tem que matar todos, né? Essa é a finalidade do vídeo. Ok. Opa. Tem um ali? Não, tem dois ali. Pronto. Esse aqui tava fácil. Aquele outro ali, desde que ele não se vire, né? Abruptamente, também vai ser fácil. Ok. Tudo limpo. Vamos atrás dos últimos agora. Vamos atrás dos últimos agora. Segundo. Não tenho certeza. Não tenho certeza ainda. Porra, deu uma enganchada aqui, hein? Não, na verdade, dois. Caralho, Sam passou correndo ali. Cara, esse puta merda, velho. Os bots que ajudam a gente, eles atrapalham. Tem momentos, principalmente quando a gente tá jogando sem o HUD, dá uns sustos, meu irmão. Putaquei, esse foi o último. É, eu vou pegar logo esse aqui. Tem que ser assim, rápido e eficiente. Beleza. Ok, tem mais um ali. Vou fazer a volta por aqui. Torcer pra que aquele malandrão ali não me veja, né? Sempre assim. Sempre tem algum com os olhos de águia. Vai pra lá, amigo. Vai, 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 vai. Por aqui. Por aqui. Eu não consigo pegar ele por aqui. Acho que por aqui dá pra pegar. Dá. Ok. Vamos pegar os outros dois agora. Isso, moleque. Bem, esse é o último. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se acabou de conhecer o canal, inscreva-se. Não esqueça também de visitar os canais parceiros, ok? Os links estão aqui embaixo na descrição. Valeu, falou e até a próxima. E aí